Boa tarde Mostrando aqui esse açude, rapaz Esse açude aqui, há uns 20 anos atrás Era uma riqueza Antigamente não tinha água encandada ali Naquelas ruas Ali pra cima também Pô, vim pegar água aqui Aqui era açude de água doce, água boa, dava pra beber Lava roupa, lavar prato Hoje a gente ficou Desse jeito, porque ali em cima Aquela região ali em cima Tem uma barragem que desce água pra cá E a barragem secou E o açude ficou assim Cheio de plantação, de capim Água que tem Acho que é pra alguns animais O açude conhecido como açude ronca Esse açude tem uma história Dizem que Como que mora ali naquela redondeza Via roncos nas madrugadas Não sei se era de fantasmas Ou de algum animal Mas quase toda noite era esse ronco Durante a madrugada Aí por isso que ficou Conhecido como o açude do ronca O açude que roncava Aí tô mostrando um pouco pra vocês aqui Essas velhas imagens Ali tá a igreja matriz da cidade Isso é um pouco aí Dessa Eu gosto de hoje pra vocês Até a próxima e Deus abençoe Tchau Tchau